Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Por te querer sofrer demais Por teu amor até chorei Sei que agora quer voltar O que passei me fez chorar Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Milhões de vezes te avisei Que o nosso amor iria ter fim Você não quita acreditar Agora vai ter que chorar Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Aplausos 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 Aplausos